MÚSICA 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 Chega na pista cansada E já em outro homem Quero ver a sonhada No pico e pungue Agora faço fingido Com muito amor e emoção Ilhan sobe seu corpo Ilhan com seu coração Léia, devagarão Léia, vem forzinho Vem aí-ah, beijo e vansinho Vem comigo, vem aí-ah-ah Vem aí-ah, beijo e vansinho Vem aí-ah, beijo e vansinho Vem aí-ah, beijo e vansinho Vem aí-ah-ah Vou deixar sua grande prefeito o lasso Poderá não ter feito o principal de Minas Gerais Vai, queimado! Vai, queimado! Vai, queimado! Seu jeito me deixa louco Eu quero te namorar Meu sorrinho é proado E deixe o corpo chorar O amor no seu corpo E o meu senta também Se transformando em fogo O maré não vai viver Vem ganhar Vem ganhar Vem de você Vem andar Vem gostosinho Vem comigo Vem ganhar Vem ganhar Devagarinho Vem ganhar Vem ganhar Vem sozinho Vem comigo Vem ganhar Vem ganhar Devagarinho Vem ganhar Vem divacinho Vem ganhar Vem tô sozinho Vem comigo Vem ganhar Vem ganhar Devagarinho Vem ganhar Vem divacinho Vem ganhar Vem tô sozinho Vem comigo Vem ganhar Tchau.